Mensageiro Hayad, MC Tiozinho Cuidado moleque, cuidado moleque, cuidado moleque, cuidado moleque Pô, vou te avisar de novo, cuidado moleque Se arrependa e saia desses caminhos Todo dia ele quer roubar, grana, cartão e celular De moto clonada, novinha do corpão Tipo vacilão, pavão ao lado Ele quer gastar, na balada, whisky, Red Bull Já era tudo blue, tudo blue Cuidado moleque, cuidado moleque De 14, de 15, de 16, de 20, cuidado Deus quer que você viva eternamente Numa vida limpa, clara com Deus Com Deus Saia dessa errada, dessa enrascada, da moto clonada, novinha, loucoriçada Do pino da brisada Cuidado moleque, cuidado moleque, cuidado moleque, cuidado moleque A igreja te espera A igreja te espera, o pastor ora por você, a tua mãe dobra os joelhos nos chãos todos os dias e chora Ela clama que vai vencer, te resgatar Ela intercede e pede pra que todos intercedam somente por você Cuidado moleque, cuidado moleque Cuidado moleque, o diabo não é vermelho de garfo e de chifre Não, não, não O diabo pode estar ao seu lado Trepado com uma quadrada Com um oitão, uma metranca Apontada no seu coração Não faça sua mãe sofrer, não Não faça o seu pai sofrer, não Sabe quem chora lá na tua casa O seu irmãozinho Os seus irmãos Sai fora moleque Para com isso moleque Cuidado moleque Cuidado moleque Busque a Deus, tem tempo ainda Cuidado moleque Você vai montar uma família Vai servir a Deus Busque a Deus Busque a Deus Se arrependa Busque a Deus Cuidado moleque Cuidado moleque Busque a Deus Busque a Deus Busque a Deus Quidado moleque Cal و pé Obrigado.